Dentro de tudo que se pode sentir Dentro do sentido que me trouxe aqui Dentro da força que forma o presente Dentro com a minha intenção Nesta cerimônia sagrada Com boa vontade Eundo as minhas mãos Trazendo a força de toda a minha vida Nesta roda em forma de gratidão Agradeço ao mistério que me gerou Agradeço à luz que me conformou Agradeço à história que eu já vivi Vereço à minha força em forma de benção Dentro de tudo que se pode sentir Dentro do sentido que me trouxe aqui Dentro da força que forma o presente Dentro com a minha intenção Nesta cerimônia sagrada Com boa vontade Eundo as minhas mãos Trazendo a força de toda a minha vida Nesta roda em forma de gratidão Agradeço ao mistério que me gerou Agradeço à luz que me conformou Agradeço à história que eu já vivi Vereço à minha força em forma de benção Dentro de tudo que se pode sentir Dentro do sentido que me trouxe aqui Dentro da força que forma o presente Dentro com a minha intenção Dentro com a minha intenção Nesta cerimônia sagrada Com boa vontade Com boa vontade Eundo as minhas mãos Trazendo a força de toda a minha vida Nesta roda em forma de gratidão Agradeço ao mistério Agradeço ao mistério que me gerou Agradeço ao mistério que me gerou Agradeço à luz que me conformou Agradeço à história que eu já vivi Vereço à minha força em forma de benção Agradeço ao mistério Agradeço ao mistério Agradeço ao mistério